Nós temos aqui esta fila imensa de gente que estão aqui, podemos ver, 49 senhas para consulta, os que safarem safam, que os safarem amanhã voltam outra vez às 4, 5, 6 da manhã para voltar e voltar para a consulta. Este é que é o mundo real, este é que é a realidade do dia-a-dia, não é aquelas conversas pomposas que assistimos nesta ou naquela entrevista de televisão. 20 mil utentes em médico de família, 25% total da população aqui do Conselho do Barreiro, quer dizer, e o problema não é só não haver médico de família e haver dificuldades, o problema é que o caminho que se está a trilhar é um caminho para acentuar estas dificuldades, porque não se consegue resolver tudo de um dia para o outro, mas pode-se abrir caminhos para resolver este problema, mas o que está a ser feito é o contrário, é para desmantelar, não vale a pena estarmos a enrolar, o caminho que está a ser feito, a decisão que está a ser feita é permitir que estas pessoas cheguem aqui todos os dias, à noite e meia, à meia-noite, às 11 da noite, às 4 da manhã, continuem aqui à espera, hoje o dia está bom, mas podia estar a chover, podia estar temporal, estavam aqui à mesma espera, sem médicos de família e é isso que o Governo está a dar resposta, ou melhor, está a dar uma resposta ao contrário, é pegar em 40% o orçamento da saúde e transferir-o para o setor privado, 6 mil milhões de euros dos nossos bolsos para o setor privado, esse é que é o caminho e as pessoas aqui à espera. E mais, não basta só esta situação como estamos aqui a ver, que é válida em qualquer centro de saúde por aí por aí fora, como todas aquelas medidas que foram chamadas pontuais, das lutatividades, das urgências por aí fora, tudo aquilo que foi, por exemplo, pontual, logo como nós dissemos, a intenção fundamental é manter isso como ser o padrão de funcionamento, ora, não se pode aceitar uma coisa disso, infelizmente a realidade é esta, mas a realidade é para mudar, portanto há forças, há vontade e nós não vamos desistir deste nosso contacto, desta nossa ação e também de mobilizar as pessoas para exigirem aquilo que têm direito, que é o Serviço Nacional de Saúde, que tem resposta aos seus problemas, ora, a resposta aos seus problemas não pode ser obrigar alguém a virar uma noite e meia para uma fila numa cima de canadinha.